Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo um vídeo tutorial de Konar Xales para mostrar para vocês o meta de Lakaio hoje, né? Vou trazer o Lakaio mais forte atualmente dessa nova atualização, tá? Lakaio muito pouco conhecido e que está surpreendendo, tá? É o Chugra, Chugra. Esse Lakaio aqui é o Lakaio Darfari, tá? Deixa eu ver os status dele, vou mostrar para vocês. Ele não aparenta ter muita força, tá? 20 de força, 20 de agilidade, 25 de vitalidade, né? Porque eu upei ele já, já está lá para o 20 e 38 de coragem, beleza? Esse aqui no caso ficou com 4.300 de HP. Ele pegou somente perks de vitalidade, né? Sacramentado, corpo de ferro e abençoado, tá? Esse Lakaio, ele consta com 1.947 de armadura, beleza? Eu equipei ele hoje com todas as peças de força. Dano de força em arma e 5 na bota. Dano de força em arma e 5 na calça. 8% na luva da legião silenciosa média, tá? E o restante, 8% também. Então, são 3 peças, 8% mais 5% nas duas peças aqui de baixo. Beleza? Esse Lakaio, cara, ele fica localizado aqui, ó. Nessa localização. Eu vou mostrar para vocês e vamos testar também como que ele está contra bosses pelo mapa. Então, vamos lá. Bom, eu estou aqui no ralo. Nessa localização. Ele é muito simples de você pegar ele, tá? É um Lakaio bem do início do jogo, basicamente. Então, assim, você vai pegar o abelisco do ralo e você vai seguir nesse trecho aqui, cara. É nessa virinha que ele é localizado. Vamos subindo aqui. Deixa eu matar esses Darfari. Bom, o Lakaio em específico fica nessa localização. É esse ser humaninho aqui, ó. Beleza? É respaw fixo, tá? Então, não tem... Não tem segredo. Nossa, ele foi só uma latada. E fica no acampamento Marco de Tuga. Ok? Bom, para você combar juntamente com esse conjunto, né? Você tem um pouquinho mais de força no seu Lakaio. Você pode estar usando o Banquete Farto, que ele dá mais 12% de dano no seu seguidor. E a Lágrimas de Gula. Lágrimas de Gula, né? Ele dá mais 12% também. Beleza? E, cara, a questão do equipamento aí vai do seu gosto, tá? Eu estou usando o set do chefe do Vanir, tá? Ele dá mais 6% de dano para o seu seguidor. Dá mais 12 de dano conclusivo e mais 12 de vigor. Isso aqui eu só peguei como exemplo, tá? Mas você pode estar usando outras armaduras com bônus melhores, tá? Para o seu seguidor. Vamos dar uma testada nele. Vamos lá para a cidade sem nome e depois para a campeã da arena. Vamos fazer um teste aqui no luta montes canibal, cara. Vamos ver como é que ele reage, né? Vamos andar já ali e atacar. Já era, cara. Foi muito rápido. Que nem eu falei para vocês, cara. Esse lacai aqui, ele aparenta ter 20 de força, mas na verdade o que conta mesmo é multiplicador de dano dele, cara. Se eu não me engano é 3.2 ou 3.20, algo assim. Ele tem o maior multiplicador de dano atualmente aqui do exílio, tá? Então, cara. Esse lacaiu e juntamente com o buta montes canibal, só que o buta montes canibal, apesar de ter o quase o mesmo multiplicador de dano, ele não pega tanta vitalidade, tá? Esse aqui ele chegou na marca dos 4.300, cara. Então, para mim, isso aqui é um lacaiu meta, tá? Ah, é claro. Você tem que colocar massa-momento nele, cara. Porque a massa-momento dá mais 90 de dano e 39 de perfuração, cara. É uma massa muito roubada, beleza? Vamos lá na campanha da arena. Vamos entrar aqui na DG. Vamos matando as caveiras aqui para ver como que ele reage. Especificamente nos bosses, né? Cara, e outra peculiaridade desse lacaiu é que a defesa dele é muito acima dos outros lacaius, tá? Enquanto o Berserk e Dalissa estão morrendo muito fácil, esse lacaiu está se sobressaindo. Principalmente na defesa. Você pode ver, um combo dessa caveira que ele é um outro lacaiu é para tirar muito mais dano. Mas essas caveirinhas são de chato, hein? Vamos lá para a campeã, já. Ah, tá. Essas caveiras aqui para nos pratos. É dois tapas na caveirinha, já vai para o saco. Uma coisa que você pode fazer também, cara, é bufar o seu próprio lacaiu e tal. Você pode dar um torresmo para ele, né? Um porco salgado que dá mais força e um elixir que dá mais força, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver como é que ele vai se sobressair contra a campeã, cara. A campeã, ela tira um dano absurdo, velho, dos lacaius. Eu já era campeã, velho. Não tem nem chance. Olha o saco. Então, assim, recapitulando, cara, esse lacaiu aqui, o Tugra, ele fica aqui no ralo, tá? Nessa localização, cara, o lacaiu é muito bom. Tem uma defesa bem bacana, diferente dos outros, tá? E é isso aí, cara. Dá para você utilizar aí. É um respawn fixo, dá para você pegar para defender sua base aí, cara. E também no PVP, cara. PVP, eu acho que duas, três porradas, se acertar o seu oponente, já era. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado para a atenção. Valeu. Fui.